Os valores de 1 milhão e 200 mil reais, meio milhão, 350 mil, 300 mil, são só algumas das transferências feitas da sogra para o genro. Segundo o advogado, os depósitos milionários que ele dizia ser para investir começaram em 2018. Eu sou bem articulada, ou seja, efetivamente, ele estava no ser, ele foi recebido como filho, era tratado como filho, a confiança da minha cliente era absoluta nele, tanto é que nunca pegou, nunca fez um contrato com ele, ou seja, as transferências eram feitas como se estivesse fazendo com o filho. Em 2021-2022, os supostos investimentos que, de acordo com o advogado, envolviam criptomoedas e outros do mercado financeiro, geraram uma grande perda. Chegou-se, em um determinado momento, isso aqui, em uma operação no fundo de investimento, houve uma perda considerável, de 20 milhões. A partir desse momento, a minha cliente começou a pedir a prestação de contas, de todo o contexto, de tudo que tinha passado, de todas as operações que eles tinham feito, de recursos que ele tinha transferido para ele, para as empresas dele, e houve uma recusa. A família entrou na justiça, que deu decisão favorável à apresentação de prestação de contas, para explicar o sumiço do dinheiro. Agora, está em recurso. Diante da negativa de passar informações sobre o que aconteceu com o dinheiro da sogra, ela, que tem 63 anos, procurou a delegacia do idoso. Foi aberto um inquérito. Até agora, o caso está sendo tratado como apropriação de bens e rendimentos do idoso. Já foram ouvidos ex-sócios do genro. A polícia civil disse que, por enquanto, não pode dar mais detalhes da investigação. O valor que o genro teria recebido da sogra para os supostos investimentos, podem, de acordo com o advogado, ultrapassar 30 milhões de reais. Porque foram várias operações. Essa apenas saiu da pessoa física, da minha cliente, para a conta dele, da esposa e das empresas. Mas, se pegar e abranger o contexto geral das operações, a gente estima que supere 30 milhões de reais. Mas, se pegar e abranger o contexto geral das operações, a gente estima que está fazendo.